E aí, fantasmas! Sejam muito bem, vindos ao Ligengar, e é o nosso sétimo episódio da série em que estamos imaginando quais Pokémon poderão ganhar Mega Evolução no novo e futuro jogo da franquia Pokémon Legends A. Hoje vamos conversar sobre os Pokémon da região de Alola. Inclusive, você já pode deixar aí nos comentários qual o seu Pokémon favorito dessa região, e qual monstrinho de Alola você adoraria que Mega Evoluísse. Lembrando que Alola é a primeira geração sem Mega Evolução. Ainda que a mecânica tenha sido mantida nas versões Sun Moon, Ultra Sun e Ultra Moon, a Pokémon Company e a Game Freak decidiram não fazer novas Mega Evoluções para a sétima geração. E antes da gente começar aquele rápido recado, vocês sabem, a nossa principal parceira do canal é a Epic Game. Então se você está atrás de algum produto lacrado ou carta-vulsa de Pokémon TCG, seu lugar definitivamente é na Epic Game usando o cupom Ligengar. Lembrando que na Epic tem outros card games, como One Piece, Magic, Yu-Gi-Oh! Star Wars, e na Epic Santos tem o maior estoque de cartas japonesas do Brasil. As cartas japonesas são sim um pouquinho diferentes, então se você gosta de colecionar elas, a Epic Santos é o lugar perfeito para você. De novo, assim que efetuar a compra, usa o cupom Ligengar para pagar mais baratinho, porque afinal de contas, quem não gosta de descontinho? Mas agora sim, chega de papo e bora começar o vídeo. E como em praticamente todas as gerações, o vídeo de Alola começa com os pokémon iniciais. Aqui temos algumas peculiaridades. Do trio de formas finais, Decidueye e Incineroe e Primarina, o único que já possui uma forma alternativa é o Decidueye. Vocês vão se lembrar que Rowlet foi um dos pokémon iniciais de Pokémon Legends Arches, e dessa forma, em Hissui, ele evoluía para um Decidueye diferente. O Hissui é Decidueye. Então mais do que o próprio Decidueye, ainda que ele seja um dos meus iniciais favoritos de todos os tempos, Incineroe e Primarina, merecem muito ganhar uma Mega Evolução para que também tenham forma alternativa, assim como o Decidueye. Mas lógico, para mim o ideal é que todos eles ganhem. No caso do Decidueye, o Decidueye de Alola mesmo, não o Hissui. Mas em relação às tipagens desses pokémon. Bom, começando pelo Mega Decidueye, eu acho que seria muito legal que ao Mega Evoluir ele ganhasse novamente o tipo voador e eventualmente perdesse o tipo fantasma. Eu sei, é o meu tipo favorito, mas como essa linha evolutiva possui o tipo voador nela, e a Mega Evolução adora resgatar características antigas desse pokémon, eu acho que o Mega Decidueye e o Grammy voador seria perfeito para essa lore. No caso do Incineroe, quando ele foi revelado lá atrás na época do anúncio da sétima geração, muita gente acreditava que ele seria mais o inicial do tipo fogo que ganharia o tipo lutador. Isso não aconteceu, Incineroe é do tipo fogo e noturno, e se tornou um dos mais poderosos pokémon de todos os tempos, sob a ótica competitiva. Então aqui a gente tem até um certo problema, porque se o Incineroe já é muito quebrado, o Mega Incineroe pode deixar esse pokémon muito forte. Mas sabemos que nem sempre isso acontece. Garchomp e Tyranitar são exemplos de Mega Evoluções que podem até parecer mais poderosas, só que na prática geralmente treinadores optam por Mega Evoluir outros pokémon, já que Tyranitar e Garchomp na forma normal já são extremamente poderosos. Então talvez um Mega Incineroe do tipo fogo e lutador, mas que desempenhasse um papel diferente do Incineroe, com defesas mais baixas e um ataque físico e uma velocidade de altos, pra que assim se comportasse como um pokémon mais ofensivo, diferente da forma que a maioria dos jogadores usam o Incineroe. E por fim, Primarina, que pra mim tem os tipos perfeitos, Água e Fada. Então eu realmente não vejo isso mudando. O que eu gostaria de ver na Mega Primarina é um design mais elaborado. Como que a energia dessa transformação incidiria sobre esse pokémon. E logicamente, stats maiores, especialmente o de ataque especial, de velocidade e também um pouco do HP nas defesas. Dessa forma, acho que Primarina poderia ser uma Mega Evolução muito forte. Tipagem boa definitivamente ela já tem. Mas ainda temos toda uma Pokédex da região de Alola pra explorar e imaginar novas Mega Evoluções. Uma coisa que me chama muito a atenção na sétima geração são pokémon com formas alternativas. Por exemplo, o Oricorio possui 4, Baile, Pompom, Pau e Senso Styles. O Lycanroc possui 3, Midday, Midnight, Dusk Forms. O Wishwash 2, Solo e Skull Forms. E no caso desses pokémon ganharem Mega Evoluções, como que isso aconteceria? Eles escolheriam apenas uma ou duas formas desse pokémon pra Mega Evoluir ou todos eles Mega Evoluiriam? Eu acho que no caso do Oricorio e do Lycanroc, o ideal é que cada um ganhasse a sua própria Mega Evolução. Afinal, são formas extremamente diferentes uma da outra e feitas, pelo menos na minha opinião, pra serem independentes mesmo. A outra possibilidade é que todos os Oricorios Mega Evoluíssem para uma mesma forma. Só que a diferença gritante no design dos 4 Oricorios me parece ser um impeditivo pra isso. A menos que a Mega Evolução meio que combinasse características de todos os 4. Ainda assim, a minha opção favorita é que cada um tenha a sua própria Mega Evolução. E eu mantenho essa opinião em relação ao Lycanroc. Midday, Midnight e Dusk são extremamente diferentes um do outro, não apenas em relação a stats, como também em design e personalidade. Então pra mim o ideal fosse que cada um tivesse a sua própria Mega Evolução. Ainda que como eu disse no caso do Oricorio, uma Mega Evolução única, combinando designs e características de todos os 3, poderia também ser interessante. A exceção é o Wish Wash. A forma solo do Wish Wash me parece claramente feita pra ser inútil mesmo. Então a gente poderia ir direto pra uma Mega Evolução da School Form. Ainda que uma Mega Evolução poderosa da Solo Form seria um grande plot twist. Se bem que a School Form meio que já é uma Mega Evolução da Solo Form. Acho que a gente dá pra ver as coisas dessa forma. Então no caso do Wish Wash, aí sim, uma Mega Evolução só pro School Form pra mim estaria de bom tamanho. E falando em formas alternativas, foi descoberto recentemente, através de Data Mines, de jogos da franquia, que existia um plano da Game Freak de fazer uma forma alternativa da Celestila. Não sabemos exatamente o que seria, é possível que fosse até mesmo uma pré-evolução, uma forma meio baby da Celestila como a gente vê o broto de bambu no anime. Mas já que já existia mesmo um plano de uma nova forma da Celestila, por que não uma Mega Evolução pra esse Pokémon? Inclusive, as Ultra Bees formam um dos meus grupos favoritos da franquia. Além da Celestila, tem Nihilego, Buzzword, Feromoza, Zerkitry, Kartana, Guzzlord, Poipouro, Naganadus, Takataka e Blasphalon. Desses, sem dúvidas, o meu favorito é a Kartana. Então se fosse pra escolher uma Ultra Bees pra Mega Evoluir, definitivamente seria ela. Mas em questão design, eu adoraria ver uma Mega Evolução pro Zerkitry, pro Guzzlord e também pro Blasphalon. Acho que esses três tem os designs mais bizarros das Ultra Bees e seria muito interessante ver como eles desenvolveriam o visual desse Pokémon ao Mega Evoluir. Bom, quando o assunto é Alola, um Pokémon surge pra mim rapidamente na cabeça quando a gente pensa no mais popular da geração. Mimikill. Eu não sei vocês, mas eu acredito que o Mimikill esteja entre os Pokémon mais populares de Alola. E pensando justamente nessa popularidade, uma Mega Mimikill seria interessante. Fora que o Mimikill é mais um Pokémon que pode ser considerado com duas formas alternativas. A Disguised Form, quando o seu disfarce ainda tá inteiro, e a Busted Form, depois que ele leva um primeiro ataque. Isso tudo tá vinculado à sua habilidade Disguise, que meio que protege o Mimikill do primeiro golpe ofensivo contra ele, ainda que ele perca parte do seu HP. Não que o Mega Mimikill tenha que mudar essa mecânica. É possível que ele Mega Evolua, mantém a habilidade Disguise e ganhe os Buffs nos stats, o que seria bem legal pra ele. Mas geralmente Mega Evolução gosta de brincar com novas habilidades. E em questão de design, a gente finalmente veria como é de fato a verdadeira aparência desse Pokémon. Justamente por conta dessa curiosidade, Mimikill definitivamente é o meu primeiro palpite pra Mega Evolução e Alola. E pra finalizar o vídeo de hoje, o Quarteto de Lendários da região tá pros Cocolele e Bulufine. Esses Pokémon, inclusive, estão fora da região de Paldeia. Então seria muito legal ver o retorno desse Quarteto em Pokémon Legends EA, ainda que esse game tenha maior conexão com o Kalos do que com a Lola. Em questão de design, os Tapos, na minha opinião, estão atrás apenas dos Cães Lendários de Jotô. Eu acho eles belíssimos, e o fato de juntos montarem um grande Totem Havaiano é sensacional. Então não dá só pra Mega Evoluir eles e fazer qualquer coisa. É preciso que eles Mega Evoluam e mantenham essa sinergia de Quarteto de Lendários. Em questão de tipagem, acho que eu não faria nenhuma alteração, a menos que surja uma lore que mude o tipo em comum que eles possuem, de fada pra algum outro. Por exemplo, a Mega Evolução transformando esses lendários em Pokémon mais vis, cruéis, talvez resgatando alguma personalidade antiga deles. E aí a troca do tipo fada pro tipo noturno, fantasma, algo assim, seria justificada. No mais, só deles ganharem Mega Evoluções eu já ficaria muito feliz. Mas e vocês fantasmas, quais Pokémon de Alola vocês gostariam de Mega Evoluir? De novo, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Conheça todos os produtos da Epic Game clicando no link na descrição e no comentário fixado. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra gente transformar todo mundo em fantasmas como nós e assim chegar a um milhão de fantasmas. E conto também com a sua inscrição e o seu like. Se você já é um fantasma fiel, checa pra ver se tá inscrito mesmo. Às vezes o YouTube dá uma bugada, te desinscreve e você nem percebe. No mais é isso, fantasmas. Muito obrigado por tudo. Pela força de sempre e até a próxima. Pela força de sempre.